No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, eu sei vocês devem estar perguntando, como assim? Mais um reforço? O que está acontecendo que agora o Grêmio está contratando bem? Então, o Lucas Leiva já conversou, a princípio deve ser anunciado em breve, se não der nenhum problema nessa negociação Está tudo bem caminhado para o Lucas Leiva ser o novo reforço do Grêmio Mas além dele, temos agora um novo jogador na mira do Tricolor, um atacante, isso mesmo Lembrando que nós estamos precisando de alguém para fazer gol, está difícil, ali na frente está complicado Até o próprio Elkson, que chegou a gente achando que ia ser um baita de um jogador, não está jogando porcaria nenhuma Então, Renato Kaiser, esse é o novo jogador que está na mira do Tricolor Antes de dar continuidade nesse vídeo, só quero mandar um salve especial lá para o grupo Grêmio Posting Tamo junto gurizada, é os guri Continuando agora o vídeo, vamos falar então um pouquinho sobre Renato Kaiser Renato Kaiser já jogou no Atlético Paranaense Cara, um jogador fenomenal ali para o ataque E a negociação entre Grêmio e Fortaleza pelo jogador pode ter desfecho nesses próximos dias A forma de contrato ainda não está definida, mas já se fala em um empréstimo até o final do ano Quem sabe até com uma possibilidade de compra do Tricolor As condições do contrato não estão nada revelado Só que foi descoberto essa informação Eu peguei do Thiago Fernandes Que fez uma reportagem, fez uma matéria sobre isso Que a condição do negócio não está declarada Mas que está bem avançado aí a negociação do Grêmio com Fortaleza Para ter o Renato Kaiser O treinador Roger, ele aprovou aí a chegada do... A prova, né? A chegada do Renato Kaiser para ingressar no time do Tricolor Cara, foi aprovado pelo treinador O Grêmio já está avançado na negociação Tenho certeza que o Renato Kaiser vai adorar jogar no Grêmio E é um jogador excelente Esse não... Cara, esse é um dos jogadores Que a gente já viu jogar no Brasil Joga bem Esse aí não tem um problema Se tiver um problema, daí o problema é com o restante do time do Grêmio Que não vai deixar... Não vai fazer a bola chegar nos pés dele Mano, esse cara é diferenciado, gurizada Renato Kaiser, até então, é um dos melhores nomes de atacante Que já brotou aí na lista de possíveis reforços do Grêmio Renato Kaiser, ele foi contratado por 8 milhões de reais Pelo Fortaleza No início de 2022, agora O centroavante tem vínculo com o clube até dezembro de 2025 Até 2025 O Renato Kaiser atuou por 20 partidas no Fortaleza Esteve em campo 783 minutos neste período E com 3 gols marcados e 1 assistência Renato Kaiser, então, pode ser o novo reforço Tricolor Beleza? Mais uma notícia também Sobre o nosso capita, né? O Maicon Estava lá no CRB E pediu o desligamento do CRB Uma tristeza, né, cara? Porque ele entendeu Que está insatisfeito Com o baixo rendimento Então ele Pediu pra sair do clube Pra não jogar mais Infelizmente, o capita aí, mano Está chegando o fim da sua carreira, né? E isso é inegável Inegável É triste isso É triste Infelizmente o capitão Maicon Não tem mais condições de jogo Acredito que logo, logo se aposenta E aí vai sabendo O que ele vai fazer depois Ele vai Virar algum assistente Técnico Ou até Propriamente um técnico Comentarista Sei lá o que ele vai querer Seguir na sua carreira Mas desejamos Toda a sorte Todo o sucesso do mundo aí Pro Capita Maicon Que tanto nos ajudou aí Nesses últimos anos O vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Me sigam Nas redes sociais Principalmente no Instagram Vai estar na descrição E No comentário fixado Arroba Marlon Ntg Valeu, cruzada Um grande abraço pra vocês Nos vemos no próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau